Grupo Arrocha Arrocha Se o teu coração está perdido Dividido entre dois amores O meu coração está partido Só eu mesmo sei das minhas dores Eu já não suporto esse jogo Já não quero bola dividida Decida de uma vez a prova de fogo Quem é o melhor da sua vida Você decide Ou eu ou ele De quem será que você gosta mais De mim ou dele Você decide O jogo é cê Eu só não quero dividir você Se o teu coração está perdido Dividido entre dois amores O meu coração está partido Só eu mesmo sei das minhas dores Eu já não suporto esse jogo Já não quero bola dividida Decida de uma vez a prova de fogo Quem é o melhor da sua vida Você decide Ou eu ou ele De quem será que você gosta mais De mim ou dele Você decide Você decide O jogo é cê Eu só não quero dividir você Ou ele Ou eu Você decide Ou eu Ou ele De quem será que você gosta mais De mim ou dele Você decide Ou eu O jogo é cê Eu só não quero dividir você Ou ele Ou eu Ou eu Ou eu SINCERAS PALABRAS DE AMOR Tô doido pra encontrar com ela, pra falar pra ela que eu gosto dela A minha vida está vazia, sofro noite e dia sem os beijos nela Cadê essa mulher, cadê? Aonde foi que se escondeu? Cadê essa mulher, cadê? Será que essa danada me esqueceu? Vivemos tanto tempo juntos, a vida era uma canção Eu lhe chamava de amor e ela me chamava de benzinho e de paixão Tô doido pra encontrar com ela, pra falar pra ela que eu gosto dela A minha vida está vazia, sofro noite e dia sem os beijos nela Querida, se estiver me ouvindo, atenda o meu coração Devolva-me o teu abraço, não aguento mais esta solidão Coloque sobre uma balança, seu ódio e a nossa paz Então você irá saber que o bem querer pesa muito mais Tô doido pra encontrar com ela, pra falar pra ela que eu gosto dela A minha vida está vazia, sofro noite e dia sem os beijos nela Tô doido pra encontrar com ela, pra falar pra ela que eu gosto dela A minha vida está vazia, sofro noite e dia sem os beijos nela Ei, paixão proibir Querida, nós nos enganamos com os nossos sentimentos Nem eu, nem você conseguiu cumprir o juramento Um gesto apressado, você com alguém se casou Eu pra vingar também fiz um falso casamento Agora amar em segredo é uma traição Não deixe o seu homem saber da nossa paixão E quando ele for te abraçar na hora do amor Não deixe ele perceber que ao invés de prazer você sente pavor E quando no rádio tocar a nossa canção Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo que me aconteceu Se ele estiver por perto e você sente medo Se esconda no quarto e chore seu pranto sentido Depois disfarçando, abrace seu marido Não deixe que os olhos contem o seu segredo Amor, a vida é desse jeito Teremos que ocultar no peito A nossa paixão proibida Amor, estamos condenados a amar separados Pro resto da vida Querida, nós nos enganamos Com os nossos sentimentos Nem eu, nem você conseguiu cumprir o juramento Num gesto apressado Você com alguém se casou Eu pra vingar também fiz um falso casamento Agora amar em segredo é uma traição Não deixe o seu homem saber da nossa paixão E quando ele for te abraçar na hora do amor Finja que está feliz Não deixe ele perceber que ao invés de prazer Você sente pavor E quando no rádio tocar a nossa canção Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo que me aconteceu Se ele estiver por perto e você sente medo Se esconda no quarto e chora em seu pranto sentido Depois disfarçando, abrace seu marido Não deixe que os olhos contem o seu segredo Amor, a vida é desse jeito Teremos que ocultar no peito Teremos que ocultar no peito A nossa paixão proibida Amor, estamos condenados Amar separados pro resto da vida Amor, a vida é desse jeito Teremos que ocultar no peito A nossa paixão proibida Amor, estamos condenados Amar separados pro resto da vida Amor, estamos condenados Eu se proteja Te conserve sempre assim Cheia de charme Toda linda pra mim Te amo tanto E não posso explicar Te quero querida Meu destino é te amar Você é tudo o que eu sonhei És minha rainha Por quem me apaixonei Seu lindo sorriso me conquistou Te quero querida Tu és minha vida Vem cá, meu amor Deus te proteja Te conserve sempre assim Cheia de charme Cheia de charme Toda linda pra mim Te amo tanto E não posso explicar Te quero querida Te quero querida Te quero querida Eu decido é te amar Você é tudo o que eu sonhei Você é tudo o que eu sonhei Te quero querido o que eu sonhei Te amo tanto Te amo 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 Olho a rua da minha janela Não dizer sem ninguém assim como eu O clarão da cidade ilumina o meu rosto Mas não clareia a penumbra desta solidão Você é a estrela que brilhava em minha vida Fugiu de mim e deixou-me escuro o meu coração Acorde amor, vem pra mim, vem me amar Sai desta cama que você está E vem dormir no meu corpo que está em chama Vista uma roupa que estou te esperando Sinta por dentro quem está te amando Cuida um pouco de mim, me ama Madrugada, a cidade dorme E eu só, muito só, pensando em você Olho a rua da minha janela Não dizer sem ninguém assim como eu O clarão da cidade ilumina o meu rosto Mas não clareia a penumbra desta solidão Você é a estrela que brilhava em minha vida Fugiu de mim e deixou-me escuro o meu coração Acorde amor, vem pra mim, vem me amar Sai desta cama que você está E vem dormir no meu corpo que está em chama Vista uma roupa que estou te esperando Sinta por dentro quem está te amando Cuida um pouco de mim, me ama Vista uma roupa que estou te esperando Sinta por dentro quem está te amando Cuida um pouco de mim, me ama Esta canção eu dedico de todo coração A minha querida mãe E também a todas as mamães do nosso Brasil Mamãe, toda minha vida eu devo a você Das horas felizes que estive junto com você Também das horas de dor que você passou Para me ver nascer Mamãe, tudo o que sou eu devo a você Quando eu sorria você me abraçava Quando eu chorava você me acolhia Quando eu precisava de carinhos ganhava Que fosse de noite ou mesmo de dia Mamãe, você é uma flor É completa de amor, é paz, é meu guia Dedico a você toda a minha história E só pra você a minha poesia Vista aqui do coração Esta bela canção para cantar minha vida Dizer que mamãe foi a razão de todo Esse meu sucesso nos palcos da vida Mamãe, toda minha vida eu devo a você Das horas felizes que estive junto com você Também das horas de dor que você passou Para me ver nascer Mamãe, tudo o que sou eu devo a você Quando eu sorria você me abraçava Quando eu chorava você me acolhia Quando eu precisava de carinhos ganhava Que fosse de noite ou mesmo de dia Mamãe, você é uma flor É completa de amor, é paz, é meu guia Dedico a você toda a minha história Fiz só pra você a minha poesia Vista aqui do coração Esta bela canção para cantar minha vida Dizer que mamãe foi a razão de todo Esse meu sucesso nos palcos da vida Ela se foi Sem avisar Nem uma carta Deixou pra me consolar Por esta mulher eu choro Choro Toda noite choro Ah, então eu bebo Pra esquecer Eu bebo Ah, então eu bebo Pra esquecer Eu bebo Não me interessa Se você já foi uma perdida Só não vou aceitar Outra vez Sua despedida Como vou conseguir Viver sem você Minha mulher querida Como eu vou conseguir Viver sem você Minha mulher querida Ela se foi Sem avisar Nem uma carta Deixou pra me consolar Por esta mulher eu choro Choro Toda noite choro Ah, então eu bebo Pra esquecer Eu bebo Ah, então eu bebo Ah, então eu bebo Ah, então eu bebo Pra esquecer Eu bebo Não me interessa Se você já foi uma perdida Só não vou aceitar Outra vez Tua despedida Como eu vou conseguir Viver sem você Minha mulher querida Como eu vou conseguir Viver sem você Minha mulher querida Como eu vou conseguir Viver sem você Minha mulher querida A mulher que eu vivi Só fez me enganar Me iludiu o tempo todo Só queria andar bonita E o meu dinheiro pra gastar A pressão desta mulher Não sei como aguentei Ainda tinha os comentários Das pessoas lá da rua Dizendo que eu era gay Ela me fazia de gobo E também galha me dava Quando eu deitava na cama Querendo fazer amor Ela me rejeitava Eu vou seguir o meu caminho Não vou ficar arrependido Vou à procura de outro amor Porque com você Não tem mais sentido O tempo se passou Encontrei quem eu queria Essa sim me amava E fazia amor comigo De noite e de dia Eu não te quero mais Pra seguir o seu caminho A minha vida é só de flores E a sua agora é só de espinhos Oh mulher Por que você me traiu? Mas não faz mal Agora eu já tô em outra A mulher que eu vivi Só fez me enganar Me iludiu o tempo todo Só queria andar bonita E o meu dinheiro pra gastar A pressão desta mulher Não sei como aguentei Ainda tinha os comentários Das pessoas lá da rua Dizendo que eu era gay Ela me fazia de bobo E também galha me dava Quando eu deitava na cama Querendo fazer amor Ela me rejeitava Eu vou seguir o meu caminho Não vou ficar arrependido Vou à procura de outro amor Porque com você Não tem mais sentido O tempo se passou Encontrei quem eu queria Essa sim me amava E fazia amor comigo De noite e de dia Eu não te quero mais A seguir o seu caminho A minha vida é só de flores E a sua agora é só de espinhos A minha vida é só de flores E a sua agora é só de espinhos Pois esta noite Quero dormir em teus braços Amor da minha vida Já me contaram Que você quer ir embora E se prepara pra amanhã Cedo fugir Não é preciso Por você não brigarei Eu só lhe peço Não vá sem se despedir Durante o dia Tudo pra mim era festa Muito feliz Mas um ano completei E o presente Mais triste da minha vida Foi o desprezo Que de você ganhei A traição Presente de aniversário Sem ter piedade Você preparou pra mim Quando te ver Virando lá na esquina Tudo na vida Pra mim chegarás o fim Antes de tudo Quero fazer um pedido Me abrace agora Mesmo que esteja fingindo Pois esta noite Quero dormir em teus braços E pedirei Pra Deus me matar dormindo Já me contaram Que você quer ir embora E se prepara Pra amanhã Cedo fugir Não é preciso Por você não brigarei Eu só lhe peço Não vá sem se despedir Durante o dia Tudo pra mim era festa Muito feliz Mas um ano completei E o presente Mais triste da minha vida Foi o desprezo Que de você ganhei A traição Presente de aniversário Sem ter piedade Você preparou pra mim Quando te ver Virando lá na esquina Tudo na vida Pra mim chegarás o fim Antes de tudo Quero fazer um pedido Me abrace agora Mesmo que esteja fingindo Pois esta noite Quero dormir em teus braços E pedirei Pra Deus me matar dormindo Depois de tudo isso Eu continuo querendo Dormir em teus braços Se você está aí sozinho Em plena madrugada Eu também estou aqui Por presidência Eu também gostei Da pessoa errada E de repente no final da noite A gente acha o caminho Estamos mesmos sozinhos Estamos mesmos sozinhos Se acaso isso acontecer Se acaso isso acontecer Não fique de bombeira E venha me encontrar Se enrolar o clima Tudo que pinta Pode ser pra valer Se acaso isso acontecer Se acaso isso acontecer A gente se ama E sai da solidão Que sabem nos amando E nasce a paixão Com amor e prazer Se você está aí sozinho Em plena madrugada Eu também estou aqui Eu também estou aqui A toa Sem fazer nada Que tal sairmos Pra bater um papo E tomar o vinho Estamos mesmos sozinhos Estamos mesmos sozinhos Se acaso isso acontecer Se acaso isso acontecer Não fique de bombeira E venha me encontrar Se enrolar o clima Tudo que pinta Pode ser pra valer Se acaso isso acontecer A gente se ama E sai da solidão Que sabem nos amando E nasce a paixão Com amor e prazer Se acaso isso acontecer Não fique de bombeira E venha me encontrar Se enrolar o clima Tudo que pinta Pode ser pra valer Se acaso isso acontecer A gente se ama E sai da solidão Que sabem nos amando E nasce a paixão Com amor e prazer 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 Não há ninguém Que possa me compreender É somente ela Não há ninguém Que possa me satisfazer É somente ela Parece que ela enfiou Uma espada de aço No meu coração Fez escorrer o meu sangue Manchou minha alma E me atirou no chão Com o meu corpo ferido Jogado esquecido Parecendo animal Bombo foi igual Ao de um soco Que me deixou louco Eu não voltei ao normal Ela jogou minha vida no ar Ela tirou minha razão de ser Mesmo assim Tenho ódio de mim Porque fui me perder Ela não quis o amor Que te dei E me deixou nessa situação Ela arrancou um pedaço de mim E foi meu coração Música 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 Qual foi o erro que eu cometi Quem sabe é ela E porque foi tão bem que eu lhe perdi Quero saber dela Numa dessa gente se agarra E tudo que acha Para não sofrer Música Reza, joelha e pede Olhando pro alto Pra Deus ocorrer Música Vivo procurando a sorte Que muitos me dizem Que está por aí Música Pra ver se vem e não volta Mulher dos meus sonhos Que um dia perdi Música Ela jogou minha vida no ar Ela tirou minha razão de ser Mesmo assim Tenho ódio de mim Porque fui me perder Música Ela não quis o amor O amor que te dei E me deixou nesta situação Ela arrancou um pedaço de mim E foi meu coração Ela jogou minha vida no ar Ela tirou minha razão de ser Mesmo assim Tenho ódio de mim Porque fui me perder Ela não quis o amor Que te dei E me deixou nesta situação Ela arrancou um pedaço de mim E foi meu coração Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sentir a você Tudo que eu tenho Na minha vida Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sentir a você De tudo que eu tenho Na minha vida Eu vejo o seu rosto A cada pessoa Que passa na rua Em todos os lugares Em todos os bares No brilho da lua Meus olhos procuram Achar teu sorriso Por toda a cidade Nem mesmo sozinho Consigo fugir Dessa minha saudade Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sentir a você De tudo que eu tenho Da minha vida Tentei te esquecer Mas não vejo saída Mas não vejo saída Não sentir a você De tudo que eu tenho Da minha vida Na hora do banho Você é água Que molha meu rosto Até na toalha Eu sinto seus dedos Me deixando louco No meio do sonho Eu sinto na boca O sabor dos teus beijos De novo amanhã De novo amanhã Não sentir a você De tudo que eu tenho Da minha vida Eu vejo seu rosto A cada pessoa Que passa na rua Em todos os lugares Em todos os lugares Em todos os bares No brilho da lua Meus olhos procuram Achar teu sorriso Em toda a cidade Nem mesmo sozinho Não consigo fugir Dessa minha saudade Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sentir a você De tudo que eu tenho Da minha vida Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sentir a você De tudo que eu tenho Da minha vida É, meu amigo Nelsinho Hoje nós vamos beber Até o sol raiar Com certeza, meu amigo Pablo Vamos nessa Amigo, eu vim aqui Pra te falar Tudo que essa mulher Me fez Amigo, só você Que me entende O que sofre como eu Amigo, sem essa mulher Não vivo Confesso, estou chorando De paixão Amigo, estou nas mãos Dessa mulher Faço tudo que ela quer Vou lhe dar meu coração Amigo, não comenta esse erro Ela não merece tanto assim Todo mal que ela te fez Fez, fez também para mim Amigo, também sofro de paixão Ela que também me faz sofrer Por isso vou ficar embriagado Nesse bar aqui sentado Bebendo com você Por isso vou ficar embriagado Nesse bar aqui sentado Bebendo com você Vamos beber até o sol sair Vamos beber até o sol ranhar Vamos beber até o sol sair Vamos beber até o sol ranhar Quando dois amigos se encontram assim Não dá pra parar Amigo, eu vim aqui pra te falar Tudo que esta mulher me fez Amigo, só não sei que me entende Porque sofre quando eu errei Amigo, sem esta mulher não vivo Confesso, estou chorando de paixão Amigo, estou nas mãos Dessa mulher Faço tudo que ela quer Vou lhe dar meu coração Amigo, não comenta este erro Ela não merece tanto assim Todo mal que ela te fez Isso também para mim Amigo, também sofro de paixão Ela que também me faz sofrer Por isso vou ficar embriagado Nesse bar aqui sentado Bebendo com você Por isso vou ficar embriagado Nesse bar aqui sentado Bebendo com você Vamos beber até o sol sair Vamos beber até o sol raiar Vamos beber até o sol sair Vamos beber até o sol raiar Quando dois amigos se encontram assim Não dá pra parar Vamos beber até o sol raiar Vamos beber até o sol sair Vamos beber até o sol raiar Quando dois amigos se encontram assim Não dá pra parar Arrocha, 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 manada Eu fico louco quando você me abraça Você me beija, você me amassa Eu não consigo mais viver sem teu carinho Sem teu jeitinho Minha danada Quando você passa em minha porta Você rebola, rebola, rebola Me olha desse jeito e não demora E vai embora, embora, embora Morro de amor por ela Demais Morro de amor por ela Morro de amor por ela Demais Eu morro de amor por ela Morro de amor por ela Demais Morro de amor por ela Morro de amor por ela Demais Eu morro de amor por ela Eu fico louco quando você me abraça Você me beija, você me amassa Eu não consigo mais viver sem teu carinho Sem teu jeitinho, minha danada Quando você passa em minha porta Você rebola, rebola, rebola Me olha desse jeito e não demora E vai embora, embora, embora Morro de amor por ela demais Morro de amor por ela Morro de amor por ela demais Eu morro de amor por ela Morro de amor por ela demais Morro de amor por ela Morro de amor por ela demais Eu morro de amor por ela Pela cachaça eu me apaixonei O que que eu faço pra me controlar Depois que eu conheci essa gostosa A minha vida é de bar em bar Sem a cachaça me sinto tão sozinho Desabrigado, sem carinho e sem lar Tomo todas a todo instante No café, no almoço e no jantar Minha vida com os amigos Bebendo nos cabarets Fiquei tão embriagado Que acabei perdendo minha mulher Minha mãe olhou e disse Filho, escute por favor Acabe com esta cachaça Só assim você terá valor Entendi minha mãe dizer Que eu tomasse todas Então eu bebi, bebi, bebi sem parar Mas meu Deus Se eu continuasse bebendo Eu ia morrer E a cachaça nunca ia se acabar Eu ia morrer E a cachaça nunca ia se acabar Pela cachaça eu me apaixonei O que que eu faço pra me controlar Depois que eu conheci essa gostosa A minha vida é de bar em bar Sem a cachaça me sinto tão sozinho Desabrigado, sem carinho e sem lar Tomo todas a todo instante No café, no almoço e no jantar Minha vida é com os amigos Bebendo nos cabarets Fiquei tão embriagado Que acabei perdendo minha mulher Minha mãe olhou e disse Filho, escute por favor Acabe com esta cachaça Só assim você terá valor Entendi minha mãe Minha mãe dizia que eu tomasse todas Então eu bebi, bebi, bebi sem parar Mas meu Deus Se eu continuasse bebendo Eu ia morrer E a cachaça nunca ia se acabar Eu ia morrer E a cachaça nunca ia se acabar Eu ia morrer E a cachaça nunca ia se acabar Anoiteceu no meu coração E eu já tô de saída Vou deslizando nessa paixão Vou pelos bailes da vida Anoiteceu no meu coração E eu já tô de saída Vou deslizando nessa paixão Vou pelos bailes da vida A onda do amor bateu em meus olhos E me molhou de saudade O tempo mostrou que tudo que faço Está faltando na tarde Tem ouro no sol, tem prata na lua Mas meu tesouro é você Tem luz do farol, tem gatas na rua Mas eu só quero você Tem ouro no sol, tem prata na lua Mas meu tesouro é você Tem luz do farol, tem gatas na rua Mas eu só quero você Amor, amor, amor Mas eu só quero você Amor, amor, amor Amor, amor, amor Mas eu só quero você Anoiteceu no meu coração E eu já tô de saída Vou deslizando nessa paixão Vou pelos bailes da vida Anoiteceu no meu coração E eu já tô de saída Vou deslizando nessa paixão Vou pelos bailes da vida A onda do amor A onda do amor bateu em meus olhos E me molhou de saudade O tempo mostrou que tudo que faço Está faltando metade Tem ouro no sol, tem prata na lua Mas meu tesouro é você Tem luz do farol, tem gatas na rua Mas eu só quero você Tem ouro no sol, tem prata na lua Mas meu tesouro é você Tem luz do farol, tem gatas na rua Mas eu só quero você Amor, amor, amor Mas eu só quero você Amor, amor, amor Amor, mas eu só quero você Amor, amor, amor Mas meu tesouro é você Amor, amor, amor Mas meu tesouro é você Fosse pra mim o melhor amor do mundo Que na vida real eu pude ter Deixou sozinho o meu pobre coração Por tua causa vivo sozinho a sofrer Fosse um alguém que dediquei a minha vida Me entreguei de corpo, alma e coração Dava carinho quando você precisava Por qual motivo me fizeste traição Dava carinho quando você precisava Por qual motivo me fizeste traição Quando passares por mim Finja que não me conhece Quem bate nunca se lembra Quem apanha jamais esquece Quando passares por mim Finja que não me conhece Quem bate nunca se lembra Quem apanha jamais esquece Fosse pra mim o melhor amor do mundo Que na vida real eu pude ter Deixou sozinho o meu pobre coração Por tua causa vivo sozinho a sofrer Fosse um alguém que dediquei a minha vida Me entreguei de corpo, alma e coração Dava carinho quando você precisava Por qual motivo me fizeste traição Por qual motivo me fizeste traição Dava carinho quando você precisava Por qual motivo me fizeste traição Quando passares por mim Finja que não me conhece Quem bate nunca se lembra Quem apanha jamais esquece Quando passares por mim Finja que não me conhece Quem bate nunca se lembra Quem apanha jamais esquece Quando passares por mim Quando passares por mim Finja que não me conhece Quem bate nunca se lembra Quem apanha jamais esquece Quando passares por mim Finja que não me conhece Quem bate nunca se lembra Quem apanha jamais esquece Quem apanha sempre Quem apanha jamais esquece Quando passares por mim